O tempo ora vem a ser o mítico Tres Herrera frente ao Atlético de Madrid no último fim de semana. Embora tenha falhado nas grandes qualidades, falhou assim de grandes qualidades, assinou nos portugueses, aí está Nelson Oliveira, o remato, magnífico pontapé, quarta foi de vez, é um golo inesquecível para o avançado mais promissor do equipamento português. Aí está Nelson Oliveira ao minuto 30, a marcar o primeiro golo com a campela da Seleção A, na primeira vez que a titular com o Paulo Bento, corresponde com um golo sensacional. E a finalização agora acabou por sair como ele quis que saíssem as outras. Mas este é o papel do avançado, a ir tentando, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, vai finalizando e alguma vez há de sair a finalização perfeita que é esta. Esta nenhum guarda-redes do mundo a apanhava, a bola é colocada exatamente no ângulo superior da baliza e assim sendo.